Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá começar a semana aqui com um videozinho no canal, tá bom? Estou falando aqui de revista, tá bom? Da Avon, ciclo 2 de 2024. A ciclo 1 já está no canal e eu vou estar gravando aqui a cosméticos pra vocês, tá bom? Então, aqui a capa vai ser de color trend. Acho que é algo assim bem colorida. E bora lá ver o que temos aqui, tá bom? Cada look é uma festa. E aí, pelo jeito, teremos alguns lançamentos aqui de color trend, como lápis 2 em 1, que é boca e olho, tá? Já teve vários itens dessa linha, claro que com uma outra cara, né? Não dessa maneira, mas aí estão os tons. Vamos ter aí quatro cores. E esse é o valor dele, tá bom? Os delineadores coloridos. Vamos ter também os esmaltes. E pelo jeito, é isso aí de color trend, né? Pelo menos é o que parece. Falando aí do verão. Com muito brilho, muita cor. Eu vou passando, tá, gente? Vocês vão olhando. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo. Pra tá vendo melhor. E eu peço que compartilhem com mais consultoras aí de Dona Natura Avon, tá? Aqui as máscaras de cílios e algumas promoções. Tudo aqui bem voltado pra color trend, como vocês podem ver, tá bom? Aí vai de cada um. Se gostar ou não, né? E vamos indo. Maquiagem e color trend. O mate e glitter aqui novamente na promoção. Carro passando, super barulhento. Se é que vamos ter, né? Estoque dele. Aqui promoção nos corretivos para o stay. Aqui voltou a fazer calor, gente. Já dando uma trégua aí, voltou a fazer mais de 30 graus. Então, com a casa aberta, né? O barulho. Janelas e portas. O barulho também é maior, tá? Mas quem tá aqui no canal faz tempo, sabe muito bem. Eu moro numa rua movimentada, que passa muito ônibus. Então, eu não tenho como ficar gravando vídeo de madrugada para ter silêncio. Então, bora lá. Aqui. Quem comprou esses novos delineadores em bastão, gente? Eu achei muito caro. Eu tô devendo resenha para vocês dos lançamentos da Abelha Rainha. Eu sei. Eu vou tentar fazer o vídeo. E aí, eu posto aqui no canal, tá bom? Vamos indo. 50% de desconto na paleta. Acho que viram que não estavam comprando, né? Uma paleta aí da Avon super pequena, por 100 reais. Sendo que tem um monte de marca aí de blogueira famosíssimas. Onde as paletas são pelo mesmo valor. Dependendo, até mais barato. Muito mais pigmentada. De melhor qualidade. Por um preço bem melhor também. Acho que por isso que resolveram dar uns 50% aí de desconto na paleta. Chegamos em perfumaria. Vocês viram que o faroei, né? Vocês viram que agora, a partir do ciclo 1, começou a ter aumentos. Eu acho que assim, todo começo de ano, as vendas caem muito. Em IPVA, IPTU, em escola, em material escolar. E eu não tô falando nenhuma mentira. E aí, as pessoas, elas têm outro tipo de gastos, né? Afinal de contas, gastaram muito no Natal. E aí, o que acontece, gente? Eu acho que deveriam ser revistas com promoções, sabe? Com super promoções, assim. Super promoções, entendeu? Imperdíveis. E não é o que acontece, né? Nós vimos aí que o faroei foi pra 100 reais, gente. Um faroei, 100 reais. Entendeu? No ciclo 1, né? Então, tá complicado. Tá bem complicado vender Avon. Por isso que eu sempre falo muito da Abelha Rainha pra vocês, assim. Meu carro-chefe aqui hoje. E eu amo os produtos. Muito, muito mesmo. Vamos indo. Vamos indo. Primeiro que temos aqui de Renew. Faz tempo que não temos o lançamento de Renew, né? Só temos o lançamento aí de linha Colortrend Ecovibe, que é do ciclo 1. Aqui 20% de desconto. Nenhum lançamento de Renew, gente. Nenhum, nenhumzinho. Aqui a linha Care. Nada de mais, nada de novo. Eu acho que, pelo jeito, é só Colortrend. Aquele lápis boca-olhos. Lápis boca-olhos. Eu gosto de lápis pra contornar a boca. Mas, nada de nenhum lançamento tipo Uau, né? Oferta imperdível aqui. Tá por R$15,00. Esse é o bonete íntimo. Aqui, falando em verão, achei que teria promoções melhores na linha Kersan, mas não. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim da revista. Nada de nada. Tá? Aqui é super a prova d'água. Não sei o que é esse festival de verão, né? Porque os preços estão tudo praticamente de valor cheio. Promoção aqui é ridícula. Aqui nos cremes debilatórios, promoção. E é isso, gente. E acabou. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu volto aí na semana. Obrigada. Beijinhos. E fui. E aí